Em um ato, no Palácio Piratini, foram empossados três novos secretários de Estado. Luiz Carlos Busato tomou posse como secretário de Articulação e Apoio aos Municípios. Bom, o primeiro desafio, obviamente, é nós enfrentarmos esse momento da pandemia. Momento difícil, o governador tem sido maestro na condução desse processo. Eu acho que a Secretaria de Articulação dos Municípios tem esse papel de fazer esse meio de campo entre os municípios e o governador. A minha experiência como prefeito talvez me ajude um pouco nesse sentido e a minha experiência como deputado federal também durante dez anos. Agostinho Meirelles, que era titular da pasta, agora ocupada por Busato, assumiu como secretário extraordinário de apoio à gestão administrativa e política. Na verdade, me sinto honrado por mais um convite do governador Eduardo Leite. E esse novo desafio, na verdade, é uma experiência que eu trago da minha cidade natal, Pelotas, no qual já desempenhei esse papel junto, na época, com o prefeito Eduardo Leite. Então, acredito que entrosamento suficiente já temos e vou auxiliá-lo nos projetos prioritários para o Estado do Rio Grande do Sul. E quem passa a comandar oficialmente a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura é Luiz Henrique Viana. Viana assume o cargo ocupado anteriormente por Arthur Lemos. Hoje, secretário-chefe da Casa Civil. É que eu espero seguir no mesmo rumo, continuar com esses programas que a Secretaria vem implementando e políticas públicas que estão colaborando para que o Estado saia daquele Estado que se encontrava para um novo Estado. Como eu falo sempre, falo aos três aqui, confiança é caminho de mão dupla. Eu estou confiando e me sinto recebendo de volta a confiança, porque aceitam trabalhar num governo em que enxergam, certamente, se sentem representados. E por isso, sejam muito bem-vindos às funções. Temos um time muito dedicado de secretários e o que nos une é o propósito de superar os desafios do nosso Rio Grande.